Bom, acho que tá no ar aí, gente, olha só, eu vou fazer aqui um vídeo rápido, tá, sobre uma questão importantíssima, uma questão gramatical, importante aqui, então eu vou fazer esse videozinho aí, eu vou fazer uma forma de live aqui, então, não importa se eu errar, se eu errar eu corrijo e vamos assim, tá, eu acho melhor fazer desse jeito que fica uma coisa mais natural, mais tranquila, eu vou explicar um tópico gramatical dos mais importantes aí, e que a maioria das pessoas não tem noção de como funciona, isso pelo às vezes desconhecimento da própria língua, tá, isso acontece muito, eu vou falar sobre um negócio chamado regência verbal, cara, e olha só, vamos encarar isso aqui, não como uma aula de gramática pura, mas de gramática aplicada, porque regência verbal é importantíssima, você consegue falar direito se você sabe regência verbal, tá, então eu vou explicar para vocês o que é que é em português, aí eu vou transferir isso para a língua inglesa, tá, e vocês vão entender algumas coisas, por exemplo, ah, quando é que eu uso to, quando é que eu uso for, quando é que eu uso at, quando é que eu uso when, né, esse tipo de coisa fica esclarecida assim que você entende esse processo de regência verbal, então se você entender isso aqui, cara, você entende muito mais o funcionamento, a dinâmica da língua inglesa, tá, então eu vou começar aqui, olha só, eu vou colocar uma frase aqui em português, olha só, eu gosto você, olha só isso, opa, eu gosto você, né, quando você fala isso aqui, ó, eu gosto você, eu gosto você, o que que faltou aqui, né, você vai dizer, pô, Janos, não é eu gosto você, é eu gosto de você, faltou aqui a preposição de, porque para juntar o verbo gostar com o que a gente chama de objeto, você, eu tenho que colocar esse de, tenho que colocar essa preposição, entre o verbo e o objeto, só para deixar claro para vocês, ó, qualquer frase em inglês ela vai sempre estar assim, ó, quer dizer, quase todas, né, eu vou ter um sujeito, vou ter um verbo, vou ter um objeto, deixa eu escrever isso também, que é interessante, tá, então eu vou ter aqui, ó, sujeito, verbo, objeto, tá bom, e aqui entre o verbo e o objeto, eu posso ou não ter uma preposição, quer ver, vamos dar outro exemplo aqui, ó, vamos pegar outra, fazer outra frasezinha, parecida com a primeira, ó, em vez de eu gosto de você, eu vou dizer eu amo, você, aqui, ó, eu amo, você, o que que faltou entre o verbo e o objeto, vou dizer, nada, Jonas, quando você diz eu amo, eu amo você, vem direto, não é assim? Beleza, mas se você reparar aqui, ó, gostar e amar são sinônimos, né, você pode até dizer que tem uma diferença de grau aí, amar é mais que gostar, mas, vamos lá, muitas vezes você fala eu amo pizza, né, sem problema nenhum, então são sinônimos sim, muitas vezes são sinônimos, só que você vê que mesmo assim, um deles usa uma preposição para se conectar com o objeto e outro não, então só para começar o nosso estudo, ó, quando o verbo vem direto para o objeto, o verbo vem direto para o objeto, eu digo, desculpa, que esse é um verbo transitivo direto, deixa eu alongar aqui, um verbo transitivo direto, tá, porque ele vem direto para o objeto, quando, do contrário, o verbo, ele passa pela preposição e depois vem para o objeto, eu digo que ele é um verbo transitivo indireto, né, indireto porque ele passa pela preposição primeiro e assim que funciona, tá, agora é o seguinte, como é que eu sei que um verbo é transitivo indireto e quando é que ele é transitivo direto? Dica, não há uma regra, isso é absolutamente aleatório, você tem que conhecer verbo a verbo para saber isso, tanto quando o pessoal estuda lá no ensino médio, esse negócio de reagência verbal, você tem que estudar assim, ah, quem gosta, gosta de, quem vai, vai a algum lugar e assim por diante, por quê? Porque não tem uma regra, você precisa conhecer verbo a verbo para saber se ele é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto, mas esse é só o primeiro ponto aqui que é aleatório, tem um outro ponto que é aleatório também que as pessoas não se preocupam muito, que é o seguinte, segundo ponto aleatório, aleatório dois aqui, o primeiro é se o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto e a segunda é qual preposição que eu uso, porque poderia ser qualquer outra, né, esse é o lance, poderia ser qualquer outra preposição, né, em vez de eu gostar, eu gosto de você, poderia ser eu gosto para você, eu gosto a você e assim por diante, só que não, escolheu-se por convenção, por uso comum da língua, utilizar-se o de, então repara, são dois processos aleatórios aqui, o primeiro é se é verbo transitivo direto ou indireto e o segundo qual é a preposição que eu uso, tá bom? Tanto é um negócio aleatório que muitas vezes isso muda no decorrer do tempo e às vezes eu nem me toco disso, tá, quer ver um exemplo aqui, olha só, nós estamos só com frases românticas hoje, né, então vamos continuar, eu namoro você, olha só, eu namoro você, o que que faltou aqui? Faltou preposição? Eu namoro você ou eu namoro com você? Esse verbo é transitivo indireto ou é transitivo direto? Bom, corretamente, tá, a língua portuguesa formal diz que é transitivo direto, tá, é transitivo direto, eu namoro você, ele namora ela, ela namora ele e não com ele, com ela e assim por diante, tá, então é verbo transitivo direto, mas muita gente coloquialmente, tá, fala assim, ó, eu namoro com você, ele namora com ela, ela namora com ele, ou seja, isso pode mudar com o tempo, é errado, tá, eu não tô aqui defendendo, não tô dizendo pra você usar isso, é errado, não tô dizendo isso, tá, eu acho que você tem que usar direitinho sim, tá, aprender a tua própria língua é o que te liberta, é o que te dá noção de mundo, então fala direito, tá, cara, então não vai, ah, o Jonas falou que pode ser com, não, não pode, é verbo transitivo direto, tô dizendo que muitas pessoas dizem eu namoro com você, ele namora com ela, apesar de ser errado, tá, muita gente fala isso no dia a dia, por quê? Porque essa coisa de ter ou não a preposição não influencia tanto assim no significado da coisa, tá, às vezes até influencia, não vou entrar nesse mérito, mas normalmente não, então, é por isso que é aleatório, tá, você tem que saber verbo a verbo, legal? Bom, dito isso, você já entendeu então o que é o verbo transitivo indireto, o que é o verbo transitivo direto, que ser transitivo direto ou indireto é aleatório, que o uso da preposição também é aleatório, beleza? Dito tudo isso, vamos transferir isso pro inglês, e já começa dizendo o seguinte, ó, não é porque um verbo é transitivo indireto em português, que ele vai ser indireto em inglês e vice-versa, tá, olha só, por exemplo, o verbo gostar em inglês é to like, né, e se eu quiser falar assim, ó, eu gosto de você, eu diria I like you, olha só, cadê o de aqui, ó, não tem, por quê? Porque apesar de gostar ser indireto, ó, gosto de você, em inglês like é verbo transitivo direto, então I like you, não é I like of you, nem nada disso, tá, então eu já posso dizer que o verbo to like é um verbo transitivo direto, diferente do português. Quer ver um exemplo inverso agora? Olha isso aqui, ó, o verbo escutar, escutar, ouvir, né, que em inglês é to listen, to listen, tá, eu não pronunciei esse T aqui, tá, to listen. Se eu quiser falar isso aqui, ó, eu escuto música. Repara que em português, isso aqui, o verbo escutar é transitivo direto, ó, eu escuto música, não é eu escuto de música, eu escuto a música, não é nada disso, eu escuto música. Em inglês, eu falaria assim, ó, I listen to music. Por quê? Porque o verbo to listen, diferentemente da língua portuguesa, do verbo escutar, ele é verbo transitivo indireto, transitivo indireto, e ele precisa da preposição to. Beleza? Você conseguiu entender isso? Bom, se você conseguir entender isso, você já começa a entender quando é que eu uso to, quando é que eu uso for, é porque o verbo pede tal coisa. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos ver o verbo to buy, por exemplo. O verbo to buy significa comprar, né, quem compra, compra algo para alguém. Mas como é que eu digo esse para, né, eu uso to ou uso for? Essa é a pergunta, né, quando é que eu uso to e quando é que eu uso for, né. Bom, aí eu vou te dar a informação. Com o verbo to buy, utiliza-se a preposição for. Por quê? Porque eu tô dizendo. Não é por isso. Mas é porque isso tá no dicionário, isso é a regra geral, tá. Quando eu compro algo para alguém, eu uso for e não to, porque o verbo pediu. Então, se eu quisesse dizer assim, eu comprei um carro para você, eu diria I bought, que é o passado de buy, a car for you, e não to you. Agora, o verbo vender, por exemplo, é justamente o contrário, é o verbo to sell. Quem vende, vende a alguém, para alguém, e esse para é o to. Eu tô dando essa informação aqui pra ti, você tem que saber verbo a verbo. Então, se eu dissesse, eu vendi um carro pra você, eu diria I sold a car to you. Então, vai depender do verbo. Tem gente que diz assim, ó, ah, isso aí é, é quando é movimento eu uso to, quando não é movimento eu uso for, cara, isso não tem nada a ver, tá. Eu tenho verbos, por exemplo, como o verbo to leave, to leave, que significa sair, partir, e com ele eu vou usar for, quando eu indicar um local, o local pra onde eu vou, por exemplo. He left for Miami three days ago. Ele partiu pra Miami três dias atrás. E eu uso for, por quê? Porque com o leave se usa for. Então, cara, se você sabe isso, você sabe que existe regência verbal, tá, você vai saber procurar se você vai usar o to ou se você vai usar o for, porque isso depende do verbo, do verbo. É bom, detalhe, só pra lembrar, eu não tô aqui falando de locuções adverbiais, como, ah, de manhã, de tarde, in the morning, the afternoon, at night, não é isso, tô falando de verbo, tá. Pra saber qual preposição eu uso com tal verbo, você tem que procurar no dicionário, você tem que ver numa gramática, você vai ter que aprender no dia a dia qual a preposição que você usa com cada verbo, tá, não existe uma regra geral, beleza? Bom, ah, eu espero que eu tenha esclarecido mais ou menos do que se trata isso, regência verbal, se você, de novo, se você entender isso aqui, você já vai dar um passo muito grande pra entender a língua inglesa, tá, se você entende a expressão, não tô dizendo que você tem que decorar cada verbo com cada preposição, mas se você entende que isso existe, você já pode começar a aprender, você já pode começar a pesquisar quais as preposições e aprendendo com o tempo, você vai ver que isso se torna muito mais fácil com o decorrer do tempo. Detalhe, dá pra saber tudo? Não, nem em português dá pra saber. Eu não sei vocês, quando eu escrevo alguma coisa em português, pô, eu vou procurar, eu tenho dicionário aí de regência, ah, com esse verbo você usa tal preposição, então eu vou usar tal. E em inglês é a mesma coisa, você tem que saber aquelas do dia a dia e com o tempo você vai aprendendo outras, beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Eu tenho pensado em fazer esse tipo de coisa que eu fiz aqui nesse vídeo, em lives, né? Se vocês acharam que foi legal, se vocês gostaram disso, digam assim, pô, legal fazer live, faz live. Se você quiser assistir uma live assim, é só dizer que eu tô preparando alguma coisa aí, tá, gente? Então tá, gente, obrigado, valeu, comenta aí se você gostou do vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre regência, também comenta aí, eu respondo na boa. Valeu, gente? Valeu!